Natal, 1º de janeiro, dias de preceito. Ai, perfeito mesmo. Não, amiga, preceito. Ah, tá, eu já ouvi falar. Ele é muito importante, né? Muito importante. É, quando ele tá na missa, o povo não pode faltar de jeito nenhum. Ele quem? O preceito. Ai, gente, tá confundindo, amiga. Espera um minuto. A palavra preceito quer dizer uma norma, quer dizer uma lei. Os dias de preceito, então, são todos os domingos e alguns dias especiais. No caso do Brasil, nós temos quatro dias de preceitos que não são necessariamente no domingo, que é o Natal do Senhor, é um dia de preceito. Dia 1º de janeiro, que é o dia de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Corpus Christi e o dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição. Por obrigação, nós não devemos fazer nada. O amor é que tem que nos conduzir. Mas ninguém ama aquilo que não conhece. A pessoa tem que saber, então, o que é um dia de preceito, o que é cada festa. E por que a igreja determina isso? Na verdade, é um carinho de mãe, é um cuidado especial que a igreja tem com seus fiéis, de que nesse dia a pessoa tem que parar, tem que rezar. E aí